Infelizmente, este time de futebol perdeu um companheiro de equipe que faleceu. Durante o seu funeral, eles decidiram dar a ele um último gol antes do sepultamento. Então, todos os jogadores se alinharam na frente do caixão e passaram a bola pela linha até o final do campo. Eles fizeram isso até mesmo no campo onde costumavam treinar para tornar este momento ainda mais especial. Por fim, o companheiro de equipe no final deu-lhe o seu último passe. Uma linda maneira de celebrar a sua vida fazendo o que ele amava.